E talvez os seus parceiros também, porque podemos fazer muita coisa aqui, mas os países individualmente podem fazer muita coisa e em conjunto também. Esperemos que isso aconteça mais no futuro. Agora, no nosso programa, temos o keynote speaker, Rogério Studdard, que é diretor executivo do Banco Mundial, representando o Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname, Trinidad e Tobago. Muita coisa, né? Ele é membro também do Comitê para Desenvolvimento e Eficiência e representa o Brasil nas reuniões internacionais. Ele já foi também diretor executivo dos mesmos países e participou do Comitê Ad-Hoc sobre regras para a eleição de 2008. Também foi vice-presidente do G24, de março a outubro de 2009. E, antes de ser diretor executivo, ele foi também diretor no Banco Interamericano de Desenvolvimento do Brasil e Suriname. Depois, em 2003 e 2004, trabalhou como especialista do mercado financeiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também já teve posições nas Nações Unidas e no Instituto Brasileiro do IBGE. É economista e tem um Ph.D. da Universidade de Londres. Já publicou vários artigos e livros sobre macroeconomia, finança e desenvolvimento. É professor também do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria convidar o Rogério para tomar o meu lugar aqui no pódio e ele vai fazer, então, as suas observações. Aplausos 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 Por estar aqui. Quando o Raymond me convidou para falar com os senhores, eu falei, embora eu seja um macroeconomista e tenha feito trabalho em fluxos financeiros, eu não sei nada sobre fluxos ilícitos de capital. E isso já é um ponto positivo a meu favor, não é mesmo? Mas ele concordou que eu viesse e pediu que eu estivesse aqui. E eu vou lhes dizer o que eu aprendi lendo o relatório e também ouvindo aos senhores hoje, desde de manhã. Quais são as minhas conclusões? Primeiro, ao mesmo tempo que eu estava... que eu fiquei, perdão, muito preocupado com os números que vi sobre fluxos financeiros ilícitos saindo do Brasil, falando de bilhões de dólares por ano nos últimos três anos, é uma quantia imensa. Isso deveria nos preocupar a todos, por duas razões. A questão tributária, a evasão de divisas, que para nós é importantíssimo, e também por causa das reservas. E nós precisamos muito dessas reservas, por razões que eu vou demonstrar agora. Por outro lado... Aliás, quanto tempo eu tenho para falar, gente? 30? 20? Eu posso falar da minha vida inteira nesse tempo, viu? Mas vamos lá. Outro ponto... Que nós temos uma frutinha aqui no Brasil chamada jabuticaba. Quando a gente quer dizer... Ela só é encontrada no Brasil. Eu acho que é a única coisa singular que tem no Brasil. Quando você quer falar que não é único do Brasil, a gente diz que não é jabuticaba. Então, minha primeira conclusão é que o caso de fluxos financeiros ilícitos no Brasil, embora seja preocupante, não é uma jabuticaba. Isto é, não é único do Brasil. O segundo ponto é que se é um fenômeno... Ou se são fenômenos globais, sistêmicos, nós temos que entender isso tanto do ponto de vista econômico quanto político, para sabermos como abordar a questão. A terceira coisa que aprendi é que não há como combater essa questão a nível nacional. Tem que ser um esforço multilateral. Eu preparei uma apresentação rápida. Eu espero que os senhores possam ver para lhes dar uma evidência. Eu deveria ter produzido mais material, mas eu acho que alguns dos slides vão traduzir bem o que eu estou dizendo. Como eu disse, eu não acho que o caso do Brasil no fluxo de capital ilícito é uma jabuticaba. Isto é, não é singular ao Brasil. E os números que eu vou mostrar, ou que foram mostrados, são surpreendentes e enormes. nos últimos cinco anos, ainda mais nos últimos três, como no seu banco de dados, o senhor está falando de cerca de 30 bilhões de dólares. Agora, olhando os outros relatórios do resto do mundo, de 2002 a 2011, houve um aumento significativo de evasão de divisas ilícitas dos países em desenvolvimento. Não deveria ser um alívio para ninguém esse fato, mas pelo menos eu não saio daqui pensando a corrupção ou falta de governança tornou-se um problema endêmico enorme só no meu país. E é um pequeno alívio de saber que isso não é só uma questão brasileira. Raymond, você mencionou e outros também que isso tudo é relacionado. Esse FRED é o Federal Reserve Database do Banco Central Americano. Eu recomendo para todos. Está na internet. Esse é o valor de cada mês a cada ano. O Brasil passou de exportação em torno de 4 bilhões de dólares para acima de 20 bilhões de dólares por mês num período curto de tempo. Esse foi um grande passo, um grande ritmo de crescimento. Agora, voltemos. Pensando nos 30 bilhões de dólares, a gente está falando em um e meio mês, menos de um mês e meio de exportações totais. É preocupante? É. Qualquer dinheiro se evadindo do pagamento de impostos ou reservas é preocupante. Agora, se vocês acham que é uma proporção, aí faz mais sentido. Examinando o relatório da Oxfam, não, eu acho que não é da Oxfam, não. É do seu próprio relatório. Você chama da economia subterrânea brasileira. É informal? Esse underground é informal? Ou não? Só subterrânea? Faz diferença. Nos anos 70, 55% da economia é subterrânea? Seria um país de mafiosos só, né? Talvez seja melhor mudar esse termo. Mostra que o que foi bom no Brasil também. O tamanho do que o senhor chamou de economia subterrânea foi reduzida. Na verdade, depois da redemocratização do Brasil, o nível de transparência tanto das contas do governo, mas outros níveis também, aumentou de maneira significativa. Se quisermos saber hoje quanto uma autoridade do governo está gastando hoje no seu cartão de crédito, é só achar no site, na internet, e é só somar tudo está publicamente disponível. Não é perfeito, poderia ser muito melhorado, mas eu tenho que lhes dizer algo. Eu estive fora do Brasil representando o nosso país há 10 anos e vi pouquíssimos casos tão parecidos com o nosso em questão de transparência. Eu não estou me gabando, não. Eu acho que o Brasil está longe, longe, longe de ser o país com a governança que eu desejo. Mas os passos que demos dos tempos obscuros da ditadura à era da democracia foram extraordinários. Como economista, eu estou tentando entender por que houve um aumento geral de fluxos ilícitos nos países em desenvolvimento. Não é só que a corrupção aumentou tanto assim. a corrupção tem um nível altíssimo em todo canto, infelizmente. Mas algo mudou. Eu quero compartilhar com os senhores uma teoria sobre isso. tem a ver com o caso recente da globalização financeira que tivemos. Que foi muito baseado na desregulamentação em primeiro lugar. E que também levou a fluxos lícitos financeiros sendo muito mais voláteis. isso criou uma instabilidade em muitos níveis nas macroeconomias. Mas especialmente nos mercados de moedas estrangeiras. Os países em desenvolvimento são muito vulneráveis nessa área de câmbio. Esses índices de volatilidade do câmbio houve um aumento grande nesses anos todos. Se eu sou uma empresa e quero manter parte das minhas reservas em termos de dinheiro vivo cash eu preferia ter esse dinheiro numa moeda que seja bem forte e que aguente a volatilidade dos mercados internacionais. Isso é o que acontece. Há uma tendência das empresas dizerem onde eu ponho o meu dinheiro reserva de modo a que eu garanta que eu estou me protegendo contra a volatividade. Essa fuga para a estabilidade não é uma questão só do ser sorprivado. Os governos claramente mostraram preocupação. Há vários casos de instabilidade política nos países em desenvolvimento e nos desenvolvidos. Infelizmente, países como o Brasil estão aumentando as suas reservas internacionais como nunca antes foi visto para se protegerem contra essa volatividade. liberdade. Então, a ideia é que vivemos um sistema internacional financeiro mais instável e inseguro não é só para o Brasil. E o Brasil não é o único que está fazendo isso. Olhando aqui a linha azul que é a China no gráfico não é negativa nos anos 80. É que eu botei a direita no eixo direito porque o aumento foi tão significativo que vocês hoje não poderiam ver o outro lado. Mas está claro na literatura que o acúmulo de reservas foi feito de propósito em países em desenvolvimento para se protegerem da volatilidade e da insegurança do sistema financeiro internacional. Bom, o Brasil é um caso curioso. Eu não teria tempo de discutir isso aqui, mas os brasileiros conhecem isso. Lembram que eu falei que as empresas estão tentando se proteger da volatilidade da taxa de câmbio colocando dinheiro fora do país. O Brasil é um caso diferente. Nós tivemos a apreciação da moeda, apesar da volatilidade dela ter aumentado também. Mas, se você é brasileiro e empresário no Brasil, qualquer brasileiro já ouviu isso, você deve estar achando que o real está sendo apreciado durante um longo período de tempo. O que você pensa é que em algum momento isso vai mudar. Portanto, você preferiria manter parte das suas reservas fora do país para se proteger do que provavelmente vai acontecer em relação à desvalorização do real. Na verdade, isso já está acontecendo desde 2000, para quem consegue ler lá o gráfico, mas vai acontecer. Faz sentido do ponto de vista comercial fazer isso. A terceira coisa que eu aprendi é que, como eu disse, eu acho que isso tem que ser feito com o tipo de globalização financeira peculiar que nós temos. Eu não sou contra isso, eu só acho que a globalização financeira, como tivemos no passado recente, foi muito negativo, porque o principal pilar foi a desregulamentação e não melhorar as regras do jogo. a desregulamentação do sistema financeiro internacional, o que ela fez foi facilitar os fluxos ilícitos, através da criação de uma série de setores, centros financeiros offshore, e também, ao mesmo tempo, permitindo mais liberdade as empresas e instituições financeiras passarem dinheiro de um lugar para o outro. Essa é uma questão que foi levantada nos painéis anteriores, que é um dos principais problemas que nós enfrentamos. Mas tem havido muita pressão no Panamá, e eu acho que isso tem que acontecer mesmo, exigindo mais transparência, mas ainda precisamos fazer mais. Como membro do G20, eu sei que o Brasil é signatário do Fórum Global, mas acho que devemos fazer mais. Temos que perguntar aos nossos colegas do G20, temos que pedir que eles usem a sua capacidade de influência para conseguirmos isso. A situação se tornou muito perigosa quando vemos que uma parte significativa do investimento estrangeiro direto vem desses centros de financiamento offshore. Quando isso acontece, isso mostra claramente que se é difícil para os países do G8 obter essa informação dos seus escritórios internacionais, imagine para nós, outros. A mesma coisa se aplica aqui. Então, eu posso concluir a partir desse seminário que eu realmente gostei e aprendi muito. Primeiro, que o aumento no fluxo financeiro ilícito do Brasil é um problema que deve nos preocupar a todos. Mas não é um problema isolado do Brasil, não é uma jabuticaba. em segundo lugar, é uma questão da maior preocupação e na comunidade onde você evita de pagar impostos, há uma questão moral ligada a isso. E eu não preciso ensinar isso aos senhores. Mas há também consequências econômicas. Eu não acho, como o Leonardo falou, eu acho que a consequência econômica, eu não acho que é tanto uma questão de nível de investimento. Esse dinheiro não pode ser usado para aumentar o investimento. Essa discussão é para outra ocasião. Mas afeta a nossa base tributária, que é muito importante para o crescimento sustentável a longo prazo. Ainda diminui as nossas reservas internacionais, das quais precisamos muito para manter uma folga contra a estabilidade do sistema financeiro internacional, que, aliás, só aumentou depois da crise de 2008. eu quero dizer mais uma coisa antes que eu esqueça. Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, acabou de declarar que a zona do euro vai adotar uma maneira de quantificação que é maior da que já foi adotada pelos Estados Unidos e pelo Japão. essa política não convencional, política monetária não convencional, está criando um grande perigo para o sistema financeiro internacional, especialmente uma fonte potencial de instabilidade num futuro próximo. Nós precisamos dessas reservas para nos proteger contra esse tipo de aumento de volatilidade potencial. Então, é uma questão de grande preocupação, como eu falei, por razões morais e também por razões econômicas. Eu não vou falar nem para os países em desenvolvimento, mas vou incluir todos, todos os países que não conseguem emitir uma moeda forte. E isso só pode ser feito por muito poucos países. Terceiro, a volatilidade maior em moeda estrangeira só aumenta a demanda. A liquidez em outra moeda é perigoso. A desregulamentação financeira global facilitou chegarmos a essa volatilidade. Será que a gente deve se preocupar? Eu falei que sim, por razões de evasão fiscal e por questões internacionais. E, finalmente, o que eu quero enfatizar, aceitar esse fluxo ilícito é uma questão que deve ser uma preocupação de todos, não só do G20, da comunidade internacional também. Não pode ser tratado nem nacional nem bilateralmente, só pode ser tratado multilateralmente. Como parte dos sistemas multilaterais, Raymond, do qual eu participo há 10 anos, eu me preocupo e me preocupo muito que as ações multilaterais que são necessárias para tratar dessas questões que nós temos que enfrentar estão se tornando cada vez mais difíceis e as pessoas estão recorrendo cada vez mais às suas capacidades nacionais para tratar da crise. Eu queria agradecer muito pela excelente conferência, pelo fato de eu ter aprendido muito por trazer essa discussão para o Brasil, porque eu acho que é um ponto que deve ser representado não só o governo, mas também o setor privado e para a apreciação da opinião pública. Muito obrigada.